Conversei hoje com o Sargento Pereira no nosso gabinete, ele que é o representante do deputado Vitor Hugo. O deputado tem ficado atento aqui às demandas dessa casa, demanda da cidade de Anápolis. Então, quero agradecer ao nosso deputado Vitor Hugo, que tem sempre dado essa oportunidade para a gente poder encaminhar as reivindicações dessa casa. Leva ao nosso deputado, nosso amigo Pereira aí, nosso abraço, nosso carinho e nossa gratidão a ele por o deputado estar sempre atento às demandas dessa casa, demanda da cidade de Anápolis. Muito obrigado.